Vamos lá, aqui, me dá a mão Pronto Aí está aparecendo a infância Do irmão E ele estava tentando Brechar uma vizinha Vamos ver se tem tesouro por aqui Estou falando baixinho que são Três horas Dezesseve minutos Da madrugada E esse detonado Vai ser bem interessante Que a gente vai tentar pegar todos os tesouros Eu imagino um jogo grande como esse Você não explorar Não dá, amiguinho, não dá My little friend Subiu Agora eles vão atrás da vizinha Esse lugar está meio vazio Cadê todo mundo? Algum que tire espiritual Ah, eu me lembro deles Surto Sobe de novo Não foi sustentável não Que eu pensei que o boy ia cair Aí é broca Opa, tem tesouro por aqui Por aqui não, mas ali tem Eu acho que ele não ia fazer isso aqui de graça Fiz arma Pula Bom É bom É bom o Nathan Drake Está seguindo o Nathan Drake Porque eles querem baixar uma vizinha Onde está ela? Isso não vai dar certo Cadê a vizinha? Vamos lá Vamos lá Vamos lá